Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Já estou indo para Castelo Branco para mais um Daniel Urbano. Já estou equipado. Para variar, estamos à espera do André, como sempre. O André está sempre atrasado, é sempre o mesmo. Vamos ver se não se esquece nada desta vez. E vamos para cima. Está top. Está a fazer um bocado de pó. Mas está top. Isto é um gajo. Que grande aqui é foda-se. Ainda vai todos aqui a Acão. E o Tonho vai ali e vis. Olha ali. Não sei se dá para ver. Já para aquecer o ombro. Nada. Chegas lá já com um arme-pump do caraças. Primeiro a descida de trenhos. Ainda não conheço a pista. Mas estou a ver que é bem inclinado. Isto quase vai ser para flat. Está fixe. Dá para dar um mergulho logo à tarde aqui. Olha para o gajo de Enduro. Levanta o banquinho e tudo. Mesmo lá embaixo. E lá está fixe. Para já está fixe. E o que é assim que está a arar ou que eu? Está bom. Porque não está bom. E agora? E agora? Mais escadas. Não sei se está a passar aqui. Mas vou fazer a sedeira aqui. Não me parece. Nós? Mas o que é assim que? Deixe, deixe, deixe. Não, ela está a água. Você tem os caras quando nós levados. Você tem os caras. Você tem os caras? E aí 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 e eu não sei se confio muito naquela madeira não sei se confio muito naquela madeira Tá fixe para já tem boas escadas Vais-me a filmar Zé Mandela. Isto é tudo adversários, é o Ruivo, é o Chinocos, tem que ter cuidado. Estou no meio de tubarões. Isto aqui tenho que fazer-me uma mais a sério, para sprintar, é isso. Só para ver a velocidade. As outras já foi um bocado a campeão. As outras foi um bocado a campeão. As outras antes é fixe, mas as outras não, antes a frente. O Rubilão já cá está, ainda vem em modo de festa, vai levar duas bikes. Ele em vez de ir montado na elétrica empurrar a outra faz ao contrário. Mas é assim mesmo, há de treinar, há de ser forte. Rubilão, o que é que tens a dizer aqui da bruxa? Acho que era mais positiva. Os natos por acaso. Não é? Já. Está um bocado... Não interessa. Isto aqui é tudo atletas-fita, atenção. Não interessa. Eu sou. Estou behind the scenes dos logo do Rubilão. Está aqui está o Rubilão, vai bem-lhe também. Está com o Valeu? Nós pedimos uma garrafa de água a Tonhito e ele traz logo uma garrafa lá para si copos. Este gajo já é o maior. Força, cuidado. 3, 2, 4... 4, 4, 5, 100, camadas. Que flown! Vamos lá! Vamos lá! Acabei agora a qualificação, acho que estou em 1º, acho que tenho que parar no 2º, está top, é pedalar mais agora na final. Vou agora para a final, fiquei em 1º na promoção e em 10º na geral e a cena diferente é que agora na final estamos a descer pelo ranking todo da geral, não estamos a descer por categorias, então estou eu aqui e basicamente estou mais 9 gás do que eu estive assim no meio dos tubarões, é uma sensação diferente. 1º, 2º, 3º, 2º... 1º, 3º, 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 1º, 3º, 1º, 1º.. First go점 para orroca! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um 29.06. Foi o mesmo tempo. Top. É isso. F***. Já passou a ressaca. F***. 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 E aí o Rubilão finalmente, finalmente vai ao pódio. O Rubilão na facilita. O Rubilão, o que é que tens a dizer? Não me quero mais consagrar. O Rubilão finalmente ficou em terceiro. Estava difícil. Agora é o segundo ou o primeiro. Ou queres voltar ao quarto? Encerrei a minha carreira de atleta de Downhill. Foi o primeiro pódio. Encerraste numa nota alta. E pronto pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal do YouTube. Passem na Twitch, sigam no Instagram e até já.